Nessery Rhyme! Ei nenenzinho, aprenda a contar Conte os dedos, olha que vou lhe ensinar Agora que já aprendeu, mostra ao seu amigo Você já vai pegar o jeito, vamos repetindo Ei nenenzinho, aprenda a girar É só erguer os braços, depois rodopiar Agora que já aprendeu, mostra ao seu amigo Você já vai pegar o jeito, vamos repetindo Ei nenenzinho, vamos bater palma Uma mão na outra, sem perder a calma Agora que já aprendeu, mostra ao seu amigo Você já vai pegar o jeito, vamos repetindo Ei nenenzinho, aprenda a caminhar Um pé após o outro, sem desequilibrar Agora que já aprendeu, mostra ao seu amigo Você já vai pegar o jeito, vamos repetindo Ei nenenzinho, a bola está aqui Jogue lá no alto e manda a chica aí Agora que já aprendeu, mostra ao seu amigo Você já vai pegar o jeito, vamos repetindo I'm Peppa Pig And I love nursery rhymes